A presidência informa que será procedida a eleição e posse para as primeira e segunda suplências da mesa diretora do Senado Federal, que não foram preenchidas na ocasião da votação dos demais membros da mesa diretora no início do mês de fevereiro, com mandato no bienio 2023 e 2024. Foram recebidas as seguintes candidaturas, primeira suplente, senadora Mara Gabrilli, segunda suplente, senadora Ivete da Silveira, consulta o plenário se podemos proceder à eleição para os cargos de primeiro e segundo suplentes por votação simbólica. Não havendo objeção, assim será feito. Em votação, os nomes das senadoras Mara Gabrilli e Ivete da Silveira para ocupar os cargos de primeira e segunda suplentes de secretário da mesa do Senado Federal. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Declaro eleitas e empossadas como primeira suplente e segunda suplente de secretário da mesa do Senado Federal, que exercerão o mandato para o bienio 2023 e 2024, as nobres senadoras Mara Gabrilli e Ivete da Silveira.